Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje Vou mostrar um pouquinho da minha rotina aí Do meu trabalho Os horários, já fiz algum vídeo sobre aí Mas hoje vai ser mais um Vlogzão E vou mostrar aqui, ó O caminho de casa até o trabalho Pra vocês verem Aqui é a praia Passei todo dia Olha o Titaniczão ali, ó O pessoal trabalhando na obra Pintura E essa vista aí todo dia cedo O que vocês acharam? Vou falar pra vocês Tem o lado bom e o lado ruim de morar na praia Vou pôr aqui na tela aqui Tá fazendo 4 graus A sensação térmica de 1 E eu faço essa caminhada todo dia Ah, uns 15, 20 minutos Depende do horário que eu saio de casa Saio de casa em torno de umas 7h35, 7h40 Pra chegar 8h lá no trabalho Bom que já fala em exercício físico Uma caminhada pra ir Uma caminhada pra voltar E o frio pega Bom que chegar lá no trabalho Já tá Já tá quente já Ah, esse ponto aqui Eu tinha que mostrar pra vocês Eu sempre passo por essa rua aqui E lá no fundo é o mar Coisa mais linda de Deus Chegamos Bora trabalhar um pouquinho agora Nunca acerta a chave É isso aí Aqui é a salinha nossa de todos os dias Como hoje eu vou trabalhar sozinho Eu sempre deixo numa caixa só Ou no balde Hoje é a melhor caixa Porque a borracha não pode sujar Então aí depois eu Faço um furo aqui Passa a borracha e vou puxando ela Pra não cair no chão Estilete, pano, carregador de celular Estilete não né Exato E Vamos lá colocar a borracha Eu preparei toda a ferramenta Que eu vou precisar aqui no dia Pelo menos pra uma das salas Que tem três andares pra mim mexer Vou começar aqui com o estande de vendas Aqui que é bem no resto de chão Bem na rua Deixar liberado aqui Pra o pessoal poder Tá utilizando a sala Bora colocar a borracha aqui Dia longo Recompanha aí Vamos lá Pra vocês entenderem Isso daqui é um vidro fixo Esses dois E essas pecinhas A gente coloca Pra não soltar o bit Eles chamam de bit Essa pecinha aqui Pra não soltar o bit Enquanto não coloca a borracha Acabei Lembra que aqui tinha umas pecinhas Azuis Tá aí ó Borracha Toda vedada agora E aproveitar que deu Dez horas Bora pra bucha Porque o pessoal tem esse costume De dez horas Parar pra bucha E geralmente Eu tomo um cafezinho Aqui no No 24 É Um container aqui De café Automático Vou mostrar pra vocês Aqui é o 24 Aqui é o 24 Aqui é o Drinkzinho Aqui é o café Com açúcar Esse daqui é top É o melhor de todos Quando eu tô sem café Eu pego o duplo Bora tomar um café E como dizem por aí Tudo que é bom Dura pouco Nossa Tempo de bucha aqui é Dez, quinze minutos Então Rapidão Agora bora Colocar Colocar borraça Aí mais uma porta Finalizada Acabamentinho Top Toda vedada Bora Pra próxima Finalizei mais esses vidros Todos com borracha E vedação Agora bora almoçar Né Vou fazer uma pergunta Pra vocês É só eu que sou esquecido Fui almoçar agora Cadê a marmita Deixei a marmita em casa Agora tem que comprar alguma coisa O problema de Esquecer a marmita em casa É isso daqui Tem que comer besteira É um almoço Do gajo hoje Essa aguinha aqui é top Pessoal Se vocês tá por aqui Vocês vêm pra cá Experimenta A gente tá tentando parar De tomar refrigerante Tá tomando só água com gajo Sogadinho Dois pãozinhos aqui Então bora almoçar Usar um tempinho Do meu almoço Pra bater um papo com vocês Muita gente tá Me perguntando Ô Kaique E o tratamento Dos portugueses É bom O pessoal é chato É que nem eu sempre falo É a minha experiência É a minha experiência É a experiência do Kaique Aqui em Portugal Até hoje Eu só tive um caso De um patrão ser Pô Ignorante E xingar Essas coisas Até Ele gritou uma vez Comigo No outro dia Eu já não fui mais trabalhar Porque eu vi que lá Não era Não era meu lugar Aí o povo fala assim Ah mas vai pra Portugal Tem que suportar Não Tem coisas que sim Você sabe lidar Você sabe que Que é o jeito da pessoa É tudo Mas não Lá o cara era Preconceituoso Preconceituoso Ele não Não gostava muito De brasileiro É que ele contratou Eu e mais um lá Só pra finalizar Um serviço lá E depois ele já ia mandar A gente embora Mas enfim No meu caso Aqui onde eu tô hoje Não tenho palavras Não tenho o que reclamar O pessoal é tudo gente boa Desde o encarregado Os outros Os outros homens Que trabalham junto Aqui na equipe Que é Portuga O pessoal é tudo gente boa É São seres humanos Igual a gente É Brincam no trabalho Quando é pra trabalhar Fala sério Fala sério Quando é pra brincar Brinca É Quando é pra ensinar Ensina Quando é pra corrigir Corrigir É Padrão Normal De qualquer lugar É Vejo muitos relatos De pessoas Que também são assim Trabalham em outros lugares Em obra Em fábrica E tipo Todo Gestor Equipe Todo mundo É gente boa Tipo Vejo muita gente falando Que os portugueses É isso Português aquilo Eu acho Que quem anda Falando mal De Portugal Não deveria Nem estar aqui Se tá falando mal Então Não tem que estar aqui Mas Eu acho Que essas pessoas Acabam falando mal De Portugal Pra tentar Expulsar os brasileiros E sobrar mais espaço Pra elas Mas Daí não acontece Não Vai Um Embora Chega Cinco Brasileiro Tem que ser do lugar A gente é É inexplicável E também A gente fica de cara Com aquelas pessoas Que falam mal De Portugal E continua aqui Vai entender Mas Essa daí É a minha experiência Aqui no trabalho Pessoal Tudo Gente boa Se tiver dúvida Alguma coisa Sobre o meu trabalho Sobre o meu serviço Pode mandar aí No meu Instagram Vou deixar o Instagram aqui Pra vocês me seguirem lá Tirar as dúvidas E Bora voltar agora Pro segundo round Até as seis Tem chão De fazer uma horinha extra Peraí pra dar uma Um up no financeiro Rapaziada Aproveitando que vocês Mandou várias perguntas Lá no Instagram Lá Vou Tirar um tempinho Aqui no meu almoço Também Vou responder todas Pra vocês Você que mandou Pergunta lá Acompanha aí Que talvez vai estar Nesse vídeo aí Aproveitar e responder Algumas perguntas Lá do Instagram A primeira é essa daqui Perguntaram Se aqui tem férias Tem sim Porém é meio diferente Do Brasil No Brasil A gente só pode ter férias Depois de 12 meses Trabalhados Aqui depende do contrato Que você entra na empresa Você tem direito a férias A partir do Sexto mês de trabalho Então é um pouquinho Diferente aí Mas tem férias sim Não Aqui não é carteira registrada Que eles falam No Brasil A gente tem a carteira De trabalho Que não tem Aqui ou você trabalha Com o contrato Pra empresa Ou a recibo verde Que seria considerado O nosso meio do Brasil É a mesma coisa Você trabalha E mente nota fiscal Para as pessoas Que você presta serviço E aqui existem Vários tipos De contratos de trabalho Se vocês quiserem Eu trago algum vídeo Mais explicativo Sobre contratos de trabalho Aqui pro canal Comenta aí Se vocês querem Esse assunto aí Acha ruim Não trabalhar na sua área Não Não acho ruim É Porque a gente Quando tem um objetivo De vida A gente tem que saber Ser humilde Dar um passo Pra trás E poder dar Vários pra frente Então Eu não tenho vergonha De trabalhar em obra Em qualquer coisa Que for preciso Aqui em Portugal Porque Eu vim pra cá Com um objetivo Então Se inicialmente Eu não consigo Trabalhar na minha área Que eu sou formado Em logística O que aparecer O que estiver Dentro do meu esperado Aqui Eu vou trabalhar Vou fazer acontecer Pra poder Valer a pena Se um dia Eu conseguir trabalhar Dentro da minha área Que eu sou formado Glória a Deus Mas enquanto isso Não acontece Vamos batalhar Quais são os seus horários De trabalho Aqui eu trabalho Aqui eu trabalho De segunda a sexta Das oito às cinco Geralmente a gente Vai até às seis Pra fazer uma hora extra Por dia Eu entro às oito Dez horas Para pra bucho Café Que eles falam aqui Dez, quinze minutinhos Volta Trabalha até uma hora Dá umas duas Doze almoço Das duas às cinco Finaliza aí O segundo turno Da tarde Qual o salário mínimo Em obra em Portugal Aqui eu acho Que não só na obra Mas quando a gente Chega aqui A gente não tem Experiência nenhuma No país Geralmente você Entra aí com o mínimo Depende se for Contrato É setecentos e sessenta EUROS Por mês Ou se você for Receber por hora É cinco euros A hora A média salarial Aqui Você vai do que Pro trabalho Caminhando Uma caminhada Aí todo dia Pra vir E pra voltar Não é longe É dois km de casa Dá uns quinze Vinte minutos Aí andando Então é bem tranquilo Graças a Deus Eu trabalho Perto de casa Uma experiência Muito boa Questão de qualidade De vida Também trabalhar Perto de casa Mais uma aí Você trabalha Na mesma área Que trabalhava no Brasil Não No Brasil Eu era analista De logística E o que eu faço Aqui hoje Não tem nada A ver com logística Então é isso aí Família Por hoje é só Bora Pra casa E ó Vindo do trabalho Eu trabalho Pra aquele lado Eu caminho Tudo isso daqui O hotel Que eu falei Pra vocês Mais cedo Essa caminhadinha Todo santo dia Eu moro Mais ou menos Aqui Sempre quando eu volto Umas cinco e meia Perto das seis Aqui sempre tem Um pôr do sol Mais uma linda Olha essa paisagem Agora bora Continuar A caminhada Que tem mais uns Dez minutinhos De caminhada Até em casa E é isso aí Rapaziada Esse foi o vídeo De hoje Respondendo Algumas perguntas Aí dos inscritos Lá do Instagram Também E espero que tenha gostado Desse vídeo Desse vlogzão Aí do meu trabalho Mostrando um pouco Do caminho Até De casa O meu trabalho E é isso Se você ainda não Se inscreveu no canal Já se inscreva Ative o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E Até o próximo vídeo Tchau